Música Menino, menino, menino Cadê o Pedro? Meu Deus! Ele é o Pedro! Que o Pedro! Tá com ele, pô! Essa criança não vem pairando Esse menino saiu ainda e tá comendo já Essa criança não vem pairando Esse menino vai pairando Esse menino vai pairando Esse menino vai pairando Esse menino vai pairando O Pedro! Cadê o Pedro? Tá vindo! Pedro! Por favor! Cadê o abridor? Vem, menino! Bora, bora! Tá preparado? Por favor! Vai ser menina! Você só vai sair daqui do carrinho de mão, menino! Vou pegar o pegado! Se eu não conseguir ir embora pra casa, eu vim feliz! Pra ser pai de mulher você tem que ser homem, viu? Pra ser pai de mulher você tem que ser homem! Não, não! Não, não! Liga pro meu pai aí! Pera aí que eu vou ligar com o soco! Pega o teu celular! Pega o teu celular! É igual a Rede Globo Internacional! Rede Globo Internacional! Tá aqui, ó! Pega o teu celular! Pega o teu celular! Pega o teu celular! Eu tenho que ligar pra minha sogra! Cadê os avós? Cadê? Pra segurar? Vai ficar um pouco tremidinho! Vai chorando! Galera, galera! Alice! 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 Pedro Júnior! Pedro Júnior! Pedro Júnior! Alice! 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 Tira essa corada aí, cara! Vai estregar o vídeo do bagulho aí! Aí vai botar cerveja na água aí! Viu aí? Pedro Júnior! Pedro Júnior! Pedro Júnior! Pedro Júnior! Pedro Júnior! Alice! 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 Ô! Deixa eu falar aqui, ó! Fala aqui! Não, fala não! Deixa eu falar aqui! Liga pra mim, gente! Futebol, pai! Calma, mas vou cortar o vídeo de novo! Ô, Bruno, manda um vídeo pra ela! Eu não! Tem dois! Atendeu? Olha, Ana! Olha aí! Olha aí! Virar a câmera! Vou virar a câmera! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai... WAI Alistair! Ele vai novo no outro! Você acha que é o quê? Pedro Bruno Pedro Júnior! Pedro Júnior! Ó, não! A Lícer! A Lícer! A Lícer! A Lícer! A Lícer! Olha! Olha! Anda, Pedro! Você tá ganhando a cara! Bora! Bora! Menino também nessa rosa! Não! Calma! Não, não, é o último, porra, não pode. Não, Alice, não. Não, Alice, não, Alice, não. Não, Alice, não. Não, Alice, não, Alice, não. Não, Alice, não, Alice, não. 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 Por favor, por favor. Por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Muito obrigado. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. 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 Por favor, por favor.